O que é o Projeto Aconteceu? O que é o Projeto Aconteceu? O que é o Projeto Aconteceu? Vão dando ao longo do dia o título da notícia e também um link para a notícia. Estes bots, estes programas, normalmente utilizam uma tecnologia designada por RSS, que é uma espécie de um fecheiro especial que os sites de notícias publicam, que tem a lista das notícias mais recentes, com o título, às vezes um resumo da notícia e um link para a notícia. E a ideia que eu tive foi, por que não olhar para o passado como quem olha para o futuro? O plano passou, naturalmente, por recorrer ao arquivo.pt. A ideia foi, para cada site arquivado, encontrar uma notícia, considerá-la a notícia principal, e chamá-la de manchete digital, digamos assim, e depois, ao agregar várias manchetes do mesmo dia, sabemos o que aconteceu num dado dia. É daqui que vem o título do projeto. Por exemplo, no dia de hoje, mas em 2005, o site do Diário de Notícias, consideramos a notícia assinalada como a notícia a manchete desta versão online. No site da RTP também consideramos esta a manchete. Mesma coisa para a TSF e também para o Jornal da Bola. Tudo em 2005, no mesmo dia. O resultado é o projeto que aconteceu fazendo uma pesquisa no dia de hoje, em 2005. Temos aqui as quatro manchetes que eu mostrei. Estas foram extraídas automaticamente e têm o link para a notícia no arquivo.pt. Esta é a página inicial do projeto. Portanto, é bastante simples. Tem uma caixa de pesquisa onde colocamos a data que nos interessa, ou um ano. Se for colocado um ano, são devolvidas as manchetes do dia de hoje, mas no ano especificado. As funcionalidades deste site são, como expliquei, pesquisar por data por ano. Também têm links de navegação rápida, para podermos andar um dia, um mês ou um ano, para trás ou para a frente no tempo. Sugere também a data mais próxima em que há notícias, porque infelizmente o arquivo não é completo, não é total, especialmente à medida que andamos para trás no tempo. E é preciso ter em conta que este é um site de demonstração, essencialmente, aqui do conceito. E todos os resultados são gerados em tempo real, com recurso ao arquivo.pt. Este é um exemplo de um chatbot, portanto, que todos os dias, às 13 horas, como se fosse um telejornal, anuncia o que é que aconteceu há N anos, neste caso, há 8 anos, com o título da notícia e o link para o arquivo.pt. Existe também um programa para linha de comandos, que tem as mesmas funcionalidades, pesquisar por dia, pesquisar por data, com os resultados familiares, portanto, a manchete e a notícia. Funcionalidades deste programa. Acaba por ser uma interface muito simples para utilizar o núcleo do programa, o framework aqui do projeto. Os resultados podem, opcionalmente, ser apresentados em formato JSON, o que facilita a interligação com outros programas. E, desta forma, acaba por ser uma forma muito expedita de automatizar a recolha de informação. e apresenta alguns exemplos. Aqui estão todas as manchetes do Jornal Público em janeiro de 2012, poderia ser qualquer outra data. Aqui temos um top 5 de palavras, utilizadas em manchetes, apenas em manchetes, em 2014, para todos estes órgãos de comunicação social. Agora, um pouco mais de detalhe em como é que isto funciona. Ora, é utilizada a API do arquivo .pt, como eu disse, uma interface programática para o arquivo .pt. Fazemos um pedido, onde especificamos o site que nos interessa, neste caso, dn.pt, o diário de notícias. Colocamos a data de início de pesquisa, que vai ser o dia especificado, e a data de fim, que vai ser o mesmo dia, mas no último minuto do dia. Portanto, interessa-nos as 24 horas. E vamos ter uma ou mais respostas do arquivo. Normalmente interessa-nos a versão mais tardia, dentro do mesmo dia, que vai ter normalmente a notícia mais relevante. E daqui, extraímos o endereço que nos permite descarregar o HTML da página. Ora, é com o HTML, com o código HTML, que é construída a página, propriamente dita. Neste caso, temos aqui em destaque a manchete que queremos capturar automaticamente. E é isso que o Aconteceu faz. Portanto, a manchete está ali identificada à vermelha. Este é um segmento de todo o código HTML. E o projeto aplica um filtro sobre o HTML que permite extrair automaticamente a manchete. Isto porque existem sempre algumas pistas, algumas palavras-chave, digamos assim, que os programadores web deixam, que nos permitem fazer este trabalho automaticamente. Portanto, um programador web consegue criar novos filtros para suportar mais páginas. Algumas dificuldades encontradas. Por exemplo, a nível dos endereços. Os endereços dos sites alteram-se ao longo do tempo. Quanto mais tempos estão online, geralmente mais variantes existem dos endereços. E a qualidade de arquivamento não é sempre a mesma. Portanto, aqui o Aconteceu tem que ter algum conhecimento de qual é que é o melhor endereço para cada época, digamos assim. E aqui temos vários exemplos de endereços do Expresso, que o projeto Aconteceu conhece e utiliza. Nas próprias páginas existem, às vezes, alguns problemas. Por vezes a página em arquivo está em manutenção. Encontrei até um exemplo de uma página que tinha sido atacada, tinha o conteúdo vandalizado. Por vezes o conteúdo está estagnado, ou seja, durante vários dias, uma temporada, as notícias são sempre as mesmas. Isto acontece em versões mais antigas dos sites. Hoje em dia há muito dinamismo. Isso seria muito prejudicial para a filosofia do projeto, em que queremos sempre a notícia do dia. Mais vale não ter notícia do que dar uma notícia incorreta. E também há alguns problemas técnicos. Às vezes os assentos aparecem mal, há alguns problemas também com o curso horário. Os redirecionamentos são uma classe interessante de problema, porque, numa certa época, era comum os sites colocarem uma imagem inicial para um destaque a alguma notícia especial. Isso, às vezes, era feito de uma tecnologia já obsoleta, que é a tecnologia flash. Portanto, dá algum trabalho a ultrapassar. Em algumas páginas era preciso também fazer um refrescamento obrigatório para chegar às notícias propriamente ditas. E há também um problema, que julgo que tem a ver com o processo de arquivamento, em que o redirecionamento vai para uma data ligeiramente diferente. Isto também afeta a filosofia do projeto. Como trabalho futuro, aponto algumas melhorias incrementais, que é evidente que seria mais útil. Seria útil incluir mais sites. Neste momento estão suportados oito sites, os que estão aqui demonstrados. À medida que acrescentarmos mais sites, fará todo o sentido agrupar por categorias. E também a pesquisa manchetes por texto seria algo bastante interessante. O arquivo PT permite pesquisas por texto, mas não nas manchetes, propriamente, digamos assim. Portanto, seria necessário percorrer todo o arquivo PT, extrair todas as manchetes para uma base de dados própria e fazer a pesquisa nessa base de dados. Isto não foi implementado, até porque eu acho que colocaria uma carga não desprezável no próprio arquivo .pt. Portanto, optei por não o fazer nesta fase. E podemos sempre considerar mais informação, mais notícias do que, não só a mais importante, existem também algumas manchetes que estão embutidas em imagens, será necessário fazer reconhecimento de texto, etc. Seria interessante aqui dar a volta completa, digamos assim, olhando para o início da apresentação, e implementar um sistema de publicação automática, seja um RSS, uma conta de Twitter, qualquer coisa, com os eventos que aconteceram há N anos. Eu acho que seria uma forma muito fácil de colocar uma janela para o arquivo .pt, em qualquer página, e desta forma atrair mais visitantes, atrair o público em geral para o arquivo .pt. E aqui, por fim, aqui uma pequena graça, um desafio, porque não implementar esta tecnologia no próprio arquivo .pt. Certamente que facilitaria a implementação dos melhoramentos que mencionei, e poderia ser o início da criação de um arquivo estruturado de conteúdo jornalístico, quem sabe. E é tudo. Muito obrigado. 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 Obrigado.